Vocês pediram muito, recebi várias e várias mensagens, assim, tipo, duas mensagens pedindo pra mim reagir novamente às torcidas de Portugal e depois de muitos pedidos, que como eu falei, foi só dois cá estou eu pra reagir novamente E fala aí rapaziada, eu sou o Tio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero reagir com vocês novamente às torcidas de Portugal hoje eu vou reagir às seis torcidas, como sempre, às três grandes, né? e também vou reagir a do Braga, a do Vitória e também a do Espinho acho que é assim que chama o clube Espinho então eu vou sempre tentar trazer, quando eu for fazer esses vídeos reagindo à torcida sempre tentar trazer de clubes menores, assim, que não tem tanta expressão pra mim conhecer e também pra mim mostrar pra vocês, tá? vou deixar de enrolação, lembrando galera, eu já fiz outros vídeos como esse, tá? não é o primeiro, eu acho que é o quinto vídeo, sexto vídeo, sei lá então assim, vai ter vídeos que eu já reagi tem muitos vídeos que a galera pede pra mim ver, mas eu já reagi aqui no canal por exemplo, a final lá da Copa, sei lá, da torcida do Vitória, do White Angels que foi uma, cara, uma festa linda eu já vi, rapaziada, então não adianta mandar que eu já vi a torcida do Porto contra o Borussia, né? a Liga dos Campeões também, que fizeram uma festa incrível lá no estádio do Borussia Dortmund eu também já vi, rapaziada, então não precisa mandar que eu já vi então tem muitos vídeos que eu já vi, dá uma olhada aí nos vídeos anteriores e vamos deixar de enrolação e vamos ver que tem seis torcidas, cara eu achei legal trazer esse vídeo nesse momento, porque como não tá tendo torcida no estádio eu não sei como tem em Portugal, eu acho que não tá tendo também então vamos ver pra gente matar um pouco essa saudade aí da galera no estádio vamos deixar de enrolação, vamos começar por quem? vamos começar pelo SC Spin, né, que é o clube tá aqui o nome do vídeo, é Spin Campeão foi lançado em 10 de maio de 2017 eu não sei o que eles ganharam aqui que campeonato que foi mas foram campeões e o vídeo tem mais de 100 mil é, 100 mil views então vamos ver o vídeo tem 4 minutos, eu vou reagir 1 minuto, 2 minutos de cada vídeo só pra gente ter uma ideia, beleza? deixar de enrolação, não esquece de deixar o like, se inscrever no caso se for inscrito também se você quiser e puder, vire membro aí do canal que vai ajudar demais então vamos lá, 3, 2, 1 e go! lembrando que todos os vídeos vai estar na descrição, tá? todos os créditos o canal que a gente tá assistindo é do Martins Antônio Antônio, vai estar aí na descrição preto e branco, já gostei já a galera já tá dentro do campo ali tá nem na arquibancada só ó, vamos começar é, a galera tá dentro do campo já já virou um zarai ah, estádiozinho mais... bem mais modesto, né? ah, as criancinhas ali só de ser preto e branco a torcida já... já gostei já, rapaz mano, tem até bastante gente ali na arquibancada fora que tem gente no campo também, né? tem do outro lado lá também, eu acho olha o tiozinho nossa, mano, é muito da hora, né? ó primeiro eu parei que tebrar um pouco bom, já deu pra gente dar uma olhadinha eu acho que o vídeo vai ser inteiro assim a galera comemorando dentro do campo mas, cara, muito bacana eu não conhecia, de verdade eu não conhecia eu acho que é um clube não sei se tá na primeira divisão em Portugal deixa eu ver aqui rapidinho é, galera, pelos jogos que eu tô vendo aqui eu acho campeonato de Portugal eu acho que é a segunda divisão eu não sei mas é do Distrito de Espinho, né? esse clube joga a taça de Portugal também bom, eu acho que é a segunda divisão de Portugal não sei mas, cara, não conhecia é, cara, muito da hora a torcida eu acho muito bacana ver essas torcidas de clubes menores porque cara, é mais fácil você torcer pra clube grande do que torcer pra clube menor porque você não tem título todo ano você não tem jogadores famosos no clube então, assim, você tem uma paixão e ter esses torcedores assim eu acho muito bacana você manter, sabe? então, um time que não tá lá no pelotão dos grandes tem uma torcida assim que, pelo visto, é bem apaixonada eu acho muito bacana, cara fora que é preto e branco como eu já falei já gostei aí bom, vamos partir pra outra que agora a gente vai ver a do Braga eu já vi vários vídeos da torcida do Braga e é difícil encontrar algum que eu não vi na internet então, eu separei um aqui que um aqui aparentemente eu não reagi então, vamos dar uma olhada é do canal Ultras Bragas o link vai estar na descrição e 3, 2, 1 e go! vamos lá o nome do vídeo é Ultras Bragas em Feireis esse é em Feireis então é o Mar Vermelho, né? vamos, rapaziada pula junto também é que bancada pequena mas tá lotada cara, eu acho muito da hora quando a torcida faz uma coisa com o braço assim ou assim porque dá um efeito muito da hora, velho a galera toda pulando também olha lá as coreografias eu acho muito da hora olha lá eu acho muito da hora esses negócios coitado o gandula ele corre atrás dele sinalizador não sei mas cara muito da hora como eu falei já eu já vi várias vezes em vários vídeos aqui torcida do braga eu já vi muitos vídeos provavelmente você já tá falando nossa tem vídeo melhor galera como eu falei eu já gravei vários vídeos aí no canal e eu já vi muitos então provavelmente esse vídeo que você já tá falando eu já reagi porque eu já vi muito vídeo da hora da torcida do braga essa aqui eu acho legal pra mostrar a festa em um estádio menor sabe provavelmente não deve ser nenhum jogo assim muito importante que eu digo assim ah um braga contra um porto numa final ou valendo ter esse primeiro lugar alguma coisa assim então ver a torcida acompanhar o time nos jogos e lugares estádios menores assim eu acho muito bacana que mostra bastante o amor que tem o time cara e eu acho mano eu acho muito da hora essa coreografia porque ouvir a torcida cantar é bonito mas você ver a sua coreografia eu acho muito da hora pular fazer assim com o braço acho muito da hora também bom já deu pra gente dar uma olhada eu acho que foi contra o Feirense porque tá na cidade de Feirense em Feirense deve ter o clube Feirense bom da hora já deu pra gente dar uma olhadinha agora vamos ver o rival deles White Angels a torcida do Vitória de Guimarães separei um vídeo bem curto aqui de 30 segundos mas aparentemente é muito da hora de 2018 o link do canal vai estar na descrição é do Rafael eu não sei se eu vi esse vídeo eu espero que eu não tenha visto porque eu já vi muito vídeo da torcida do Vitória que eu sou bem apaixonado eu tô brincando mas vamos lá rapaziada 3, 2, 1 e gol caraca ah, bandeirão é no estádio do Boa Vista acho que é ah, cara muito da hora tem pouquinhos segundos é menor que os outros dois vídeos tem 31 segundos mas eu falei assim mano, esse vídeo vai ser da hora eu vou guardar ele pra reagir com vocês porque eu acho muito da hora essas explosões que a torcida faz e eu não esperava que eu subisse esses bandeirão ficou mais bonito ainda só de você ficar parado assim e começar a cantar mais alto e bater e pular todo mundo assim já é eu acho que fica muito da hora o efeito que dá agora a galera ergueu o bandeirão junto também ficou muito bacana cara muito da hora ah, a torcida do Vitória não tem nem o que falar a galera já já conhece e já sabe que eu gosto muito mas vamos ver pra próxima então é rival do Braga tem que dar os parabéns cara esses times assim que são mais medianos entre aspas em Portugal respeitando o máximo o clube eu acho muito legal ter essas torcidas porque como eu falei mostra o amor que tem porque não é todo ano que o time está ganhando título não é todo ano que o time está lá em final e mesmo assim tem torcida grande tem torcida que comparece em jogos importantes ou não também então muito legal agora vamos partir para os três considerados grandes em Portugal que são os times que tem mais título mais torcida mais tudo e vamos começar por quem? vamos começar pelo torcida do Sporting eu separei três vídeos diferentes não são em estádio os três são vídeos diferentes para a gente ter uma outra ideia uma outra visão das torcidas eu acho que do Benfica e do Sporting é a caminho do estádio então é legal a gente ver a torcida no ônibus motivando a galera indo para o estádio eu acho muito da hora esses vídeos porque você tem uma ideia também uma dimensão do tamanho e a do Porto é uma comemoração a galera está cantando um hino na Avenida dos Aliados que foi o inscrito que mandou então vamos começar pelo do Sporting a caminho do Derby de 2013 o link do canal vai estar na descrição é do Nuno Caetano 3, 2, 1 e gol eu acho muito da hora esses vídeos porque a gente tem uma ideia da proporção da galera que as vezes a gente não tem no estádio porque a gente está tão acostumado a ver torcida no estádio que a gente não tem proporção do tamanho daquela galera que está lá o vídeo tem 2 minutos vamos ver quase ele inteiro cadê a torcida? ah chegou rapaziada tudo de verde infelizmente não está podendo ter isso né galera infelizmente com o Corona não está para a gente fazer essas coisas olha o mar de gente cara que louco nossa ó a bomba mano magnífico cara nossa o Sporting esse ano está muito bom né no campeonato ele está na final na copa lá também vamos ver essa Sporting ali ah lançaram uma bomba ali no meio abriu uma rodinha lá da galera não é bobo né nossa imagina estar lá no meio que da hora cara por isso que eu falo cara assim como eu não sou de Portugal eu não preciso gostar ser torcedor de algum clube então dá para mim cara eu ia aproveitar muito se eu fosse qualquer uma das torcidas eu ia aproveitar muito porque eu ia comemorar eu ia cantar eu ia gritar lá junto com a galera porque eu não eu não torço mas eu admiro demais essas torcidas cara o time então eu acho que eu ia aproveitar demais cara muito top o vídeo tem dois minutos eu já reagi um pouquinho aqui mas como eu falei esses vídeos a gente tem uma ideia diferente a gente tem uma proporção diferente olha o tanto de gente cara está indo para o estádio um derby contra o Benfica cara é fantástico eu acho muito legal trazer esse tipo de vídeo não só no estádio também então vamos ver agora a torcida do Benfica que estava contra o Sporting o derby o clássico então vamos ver agora o do Benfica também é a chegada do autocarro do Benfica lá eles estavam indo para o jogo agora a torcida está recebendo o ônibus do Benfica então vamos lá o link do vídeo vai estar na descrição do Benfica notificações o link vai estar na descrição 3, 2, 1 e go ó é com o drone aí sim ó o ônibus chegando ó o tanto de gente lá olha o tanto de gente você tá doido agora começa a festa deve ser muito muito da hora ser jogador e você chegar no estádio assim olha só um mar vermelho também deve dar uma motivação acho que vai não quero falar palavrão vai dar uma grande motivação vai dar uma grande motivação nossa que lindo que lindo ser analisador tem que ter bom já deu pra gente ter uma ideiazinha como eu falei rapaziada esses vídeos mano eu acho muito da hora como vocês estão vendo aí a torcida do Benfica recebendo o carro aí do Benfica não sei se é depois de algum título eu não sei se estão comemorando já o jogo que já não tá valendo mais nada porque já ganhou ou se é algum clássico algum derby que vai ter e eles estão já recebendo o carro ali pra motivar mas eu acho muito da hora ver como eu falei você tem uma proporção diferente você tem uma ideia diferente da torcida do tamanho e o tanto de gente que tem ali porque olha o tanto de gente que tem ainda mais com essa vista de drone olhando por cima tudo ficou muito da hora cara muito da hora você vê a torcida na hora que chegou recebendo a galera jogando o sanitizador pra todo quanto é lado ali com fumaça muito bonito bom agora vamos ver a do Porto é a última torcida que a gente vai ver também não é uma visão no estádio é um vídeo um pouco diferente que os inscritos mandaram aí que é a galera do do Porto cantando o hino eu acho que é na Avenida dos Aliados eu não sei onde que fica mas parece ser muito bonito ali velho deve ser em Porto né provavelmente mas vamos ver o vídeo tem dois minutos e pouquinho deixa eu tentar pular pra ver onde começa bom eu pulei o vídeo por 40 segundos que é onde começa a galera a cantar mesmo pelo visto eu acho que é comemoração de algum título o vídeo foi postado em 2018 o canal que postou é o UFC Porto TV o link vai estar na descrição também todos os créditos a eles todos os vídeos vai estar na descrição vamos ver o último aqui pra gente dar uma arrepiada aí vamos ver 3, 2, 1 e gol é a galera do Porto cantando o hino agora é a galera que está com o cachorro levantado eu acho porto, porto, porto é, estou com o meu grande título geralmente vamos же vamos 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 Porto, porto. Olha o tanto de gente. Ah, mano, muito da hora. Muito da hora também. Caraca, não deu pra gente ter uma ideia muito de o tanto de gente que tinha ali na avenida porque os caras começaram a lançar fumaça ali e já não deu pra enxergar mais nada. Deu só pra gente ouvir. Mas deu pra dar uma ideia antes de começar ali a torcida cantar tudo. Cara, eu acho muito bonita essas comemorações. Cara, essas coisas diferentes, não só no estádio, como eu falei. Eu acho muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Infelizmente, não dá pra agradar todo mundo. Quando eu trago esse tipo de vídeo, vai ter sempre alguém pra falar Ah, tinha vídeo melhor. Ah, esse aqui era melhor. Não sei o quê. Galera, eu já conheço as torcidas de Portugal, tá? Eu já me surpreendi muito e sempre me surpreendo. E eu gosto de ver coisa diferente, cara. Então, podem ficar tranquilos que às vezes pra você, sei lá, não é um vídeo muito legal. Ah, não mostra a dimensão da minha torcida, do meu clube, não sei o quê. Mas pra mim, é muito da hora, cara. Pra mim, é muito bom. E pode ter certeza que eu olho muito por fora dos vídeos, tá? Não é só esses vídeos que eu vejo e acabou. Eu vejo muito por fora, eu gosto de ver jogo, as coisas. Então, eu sei a dimensão das torcidas, tá? E eu tento trazer um pouquinho só aqui nos vídeos. Nesse vídeo, eu queria pra gente conhecer um outro lado aí das torcidas e também conhecer a torcida do Spin aí, que eu não conhecia desse clube. que eu achei muito da hora comemorando ele na final. Comemorando na final, não sei. Não sei que título que era, né? Mas, muito da hora, cara. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, todos os links vão estar na descrição, todos os créditos. E até a próxima vídeo. Se vocês quiserem mais esse tipo de vídeo, comentem aí, deixem bastante like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E tchau!